o segredo para mim rosa do deserto ficar sempre bonita bem brilhosa aqui olha aí esse adubo aqui a sua rosa do deserto vai lhe agradecer para o resto da vida você colocar ela vai ficar assim bem verde vai ficar bem brilhosa vai ficar bem bonita a minha rosa não dá flor só amarela tatufiada pois se você começar a aplicar esse adubo uma vez por semana ela vai ficar brilhosa assim e vai florir vai ficar bonita como essas minhas que eu tenho e tenho bastante vídeo aqui ensinando netinho qual adubo é esse chega de enrolação esse adubo aqui gente é muito simples você vai pegar dois litros de água água sem cloro temperatura ambiente você vai colocar uma colher de açafrão açafrão em pó bem cheia você coloca uma colher bem cheia diluiu você vem aqui ó e faz essa rega em sete em sete dias eu lhe garanto se você usar isso a sua rosa do deserto vão sair de feia amarelada para ficar uma rosa assim ó bonita cheia de vida e vai e vai já e já florar bastante quando tiver muita flor aqui eu vou trazer vídeo aí mostrando para vocês todos isso vocês conhecimentos e e e bem